Música Presos poderão ter que pagar pelas despesas na cadeia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um projeto de lei que obriga detentos a ressarcirem o poder público pelo custo da detenção. Pelo texto, fica definido que os presos que tiverem condição financeira devem pagar diretamente os custos da detenção. Caso contrário, serão inscritos na dívida ativa da União. Para o relator da proposta, o custo médio de R$ 2.440 que cada preso gera para o poder público justifica a aprovação do projeto. É inaceitável um cidadão julgado, criminoso, ter hoje onerando os cofres públicos num valor superior ao salário que se recebe uma professora. A proposta define ainda que os detentos que comprovadamente não tiverem condições de devolver o dinheiro para o Estado, devem trabalhar ainda presos para quitar a dívida. Contrário ao PL, o senador Humberto Costa entende que o projeto apenas estimula o encarceramento da população. Primeiro que entendemos que ele é redundante. Segundo, porque ele agrava ainda mais todo esse processo de encarceramento que há no Brasil e parece que algumas pessoas se sentem particularmente felizes com a realidade desse quadro. Se nenhum recurso for apresentado, o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. Agora, Cláudio Humberto, é viável a aprovação desse projeto no Congresso? Eu acho que sim, é viável. Há uma crescente indignação da população e essa indignação chega ao Congresso, né? Com relação à situação carcerária no país. Há uma sensação de que nós estamos vivendo o país, a sociedade, com dificuldades demais para estar sustentando sozinhos, sustentando um sistema que pode andar com as suas próprias pernas. Em vários países do mundo, inclusive, tanto isso é possível que já até privatizam as experiências muito interessantes de privatização de penitenciárias. Aqui nós vivemos uma situação em que cada preso custa, em média, R$ 2.700 por mês. A população brasileira, o contribuinte brasileiro, com exceção do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, esse custa R$ 10 mil por dia. A manutenção de todo o esquema lá para cuidar do hóspede ilustre da Polícia Federal lá em Curitiba são R$ 10 mil por dia, R$ 300 mil por mês. Esse dinheiro não pode sair do nosso bolso, né? A população já está cansada disso. Nós pagamos tudo. Nós vamos pagar pelos que roubaram, por exemplo, na Lava Jato e pagamos também para hospedá-los no sistema penitenciário. Eles tinham que dar também a sua contribuição nessa, digamos assim, no rateio dessa despesa. E o Procon começou a fiscalizar o preço do diesel nos postos do DF. Só que o desconto só deve chegar às bombas na segunda-feira, pelo menos é o que espera o governo federal. A fiscalização começou já na tarde de ontem. Neste primeiro dia, 16 postos de combustíveis foram vistoriados pelo Procon. Todos estavam com estoque antigo de óleo diesel, portanto, não precisam ainda repassar o desconto para o consumidor. Esse valor de abatimento nas bombas continua sendo polêmico. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reconheceu que a redução nos 46 centavos, acertado com os caminhoneiros, será em média 5 centavos menor. Isso porque o valor depende do ICMS, um imposto que varia de estado para estado. O governo espera que o preço atualizado do diesel já seja visto a partir de segunda-feira, na medida que os estabelecimentos receberem novos estoques. Segunda-feira, também é o prazo dado para que os cartazes, com a informação sobre o preço do diesel antes da greve dos caminhoneiros e o valor atual nas bombas, seja cobrado dos donos de postos. A promessa do Procon é intensificar as multas e as fiscalizações. Eles podem receber uma multa que varia de R$ 400 a R$ 6 milhões. O estabelecimento também pode ser lacrado e até a licença de funcionamento pode ser caçada. E além do preço do diesel, outra saia justa trazida é pelo acordo com os caminhoneiros e a tabela com preço mínimo para o frete. Voltamos a falar com o Sérgio Amaral. Como é que o governo vai sair dessa, hein, Sérgio? Pergunta difícil, viu, Rodrigo? E o governo está procurando justamente resposta a essa pergunta. Vamos tentar dar uma recapitulada em tudo o que aconteceu até agora, né? Os caminhoneiros vieram, fizeram aquela greve enorme que paralisou o país, reclamaram de prejuízo nos fretes e conseguiram do governo a promessa de uma tabela de fretes. Depois da promessa, o governo teve que cumprir, né? Aí o governo e a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, elaboraram e divulgaram uma tabela nacional de fretes rodoviários. Aí, então, o que aconteceu? Veio outra grita geral de quem? Dos clientes, dos caminhoneiros, os produtores rurais e a indústria. Muitas indústrias que também transportam pelas estradas vários de seus produtos. Para se ter uma ideia, Rodrigo, um frete, por exemplo, do norte de Goiás até o sul de Minas, que antes da greve custava 5 mil reais, passou a 14 mil reais. Mas daí essa grita enorme, né? A Fiesp, por exemplo, a poderosa Federação da Indústria do Estado de São Paulo, ameaçou, inclusive, ir à Justiça, comandado de Segurança, para derrubar definitivamente essa tabela de fretes, alegando que o quê? Que não pode existir tabelamento num país em que vigora a liberdade de preços. E a grita foi tão grande que ontem, numa reunião lá no Palácio do Planalto, com representantes do governo, indústria, produtores rurais e dos próprios caminhoneiros, se chegou a um consenso que essa tabela deveria ser mesmo revista. Até alguns representantes de caminhoneiros admitiram que essa tabela tinha alguns problemas. Mas a solução final ainda não veio. Ontem à noite, depois dessa grande reunião, o ministro dos Transportes veio a público dizer que a nova tabela seria publicada hoje no Diário Oficial da União. Não foi. Até agora não saiu nem a edição especial, também esperada, do Diário Oficial da União, com essa nova tabela. Técnicos do Ministério dos Transportes e da NTT passaram a manhã de bruçado em planilhas, fazendo simulações e tudo, mas até agora nada. Agora é esperar, né, Rodrigo? Esperar que a solução seja realmente solução e que não traga mais problemas. E o Sérgio Amaral vai acompanhar. Obrigado, Sérgio. Agora, Cláudio Humberto, quem é que vai pagar essa conta aí da tabela do preço do frete? O pato quem sempre paga somos nós, né? Quando a gente usa a expressão técnicos, né, como o Sérgio agora utilizou, até parece que os caras entendem do assunto, ou pelo menos deveriam entender do assunto. Mas o que o governo promoveu foi, mais uma vez, uma atrapalhada sem igual. O governo que vem metendo os pés pelas mãos desde a greve dos caminhoneiros, também cometeu erros primários, né, na edição da primeira tabela de preços de frete. Dobraram, mais do que dobraram o preço. E os próprios caminhoneiros, e é claro que isso provocou revolta de quem contrata os transportadores, mas os próprios transportadores, os caminhoneiros, não gostaram disso, porque eles sabem que a economia brasileira, que os seus clientes, não tem como pagar um aumento de que corresponde ao dobro dos valores médios cobrados atualmente, né? Além disso, criou uma nova situação. Aquela tabela ali já fez com que muitos dos transportadores fechassem contratos abaixo do preço da tabela. Só que a medida provisória assinada pelo presidente da República prevê uma multa, uma indenização ao caminhoneiro, ao transportador, daquele que faz o contrato abaixo da tabela, que paga abaixo da tabela. E o que é que estava acontecendo? Os caminhoneiros estavam aceitando fazer isso para juntar as notas fiscais e depois, quando juntasse ali uma boa bolada, ia lá na justiça e comprovando que transportaram para um valor menor, requerer aquela indenização que corresponde a mais do dobro do valor do frete oficial, o frete da tabela. Enfim, fizeram uma confusão de tal maneira que recuaram e prometem para qualquer momento a publicação em edição extra do Diário Oficial da nova tabela de preços de frete. Mas não tem perigo de dar certo, né? Nesse mercado tem que prevalecer mesmo a livre negociação. É isso que funciona. Tabela de preços, como o Brasil já demonstrou no passado e o mundo também e vários outros locais, nunca dá certo. E por oito votos a dois, o Plenário do Supremo derrubou o voto impresso nas eleições deste ano. A medida fazia parte da mini-reforma política aprovada no Congresso em 2015 e os ministros aceitaram a tese da Procuradoria-Geral da República de que isso colocaria em risco o sigilo do voto, já que em caso de problema, na urna eletrônica, os mesários teriam que manusear os votos impressos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, informou que vai cancelar a licitação para a compra das impressoras. E a seguir, entenda logo depois do intervalo, as mudanças do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo. O Banho de Cidade volta já.